Depois do corte estranho do Derlei, Silvério! A bola estava fácil, dominada! Aí ele se atrapalha todo, meu Deus do céu! Chegava por ali o Márcio Goiano, que complicação! Se aproxima o Santa Cruz jogando de área, Ricardo Boino, bolão para Bruno Palmo, saiu o goleiro, ele vai marcar, tocou, é só fazer, gol! André Luiz! Gol! Gol! Tricolor! André Luiz! Senta! O meu time é a alegria da cidade! Vinte e oito minutos de futebol, primeiro tempo do jogo! André Luiz manda para o fundo do gol, na grande jogada do Ricardo Boino para o Bruno Palmo, André Luiz colocou no fundo do gol! Depois do gol foi saltar a placa, quase se machuca feio ali, caiu por trás da placa e sai agora comemorando todo assustado depois da queda! Explosão da torcida do Tricolor, mais querido do Nordeste do Brasil! André Luiz faz no Arruda, Santa Cruz, 1 Criciúma, 0! Um minuto do segundo tempo, torcedor brasileiro, placar de Santa Cruz, 1 Criciúma, 0! Ataca o Criciúma, bola solta na entrada da grande área, saiu de frente para o gol! Gol! Silvinho, do Criciúma! Um minuto e meio, segundo tempo! Silvinho ganhou a dividida, sobrou na frente da pequena área e ele fuzilou a meta do goleiro Júlio César! Explosão da torcida do Criciúma! Agora, está empatado o jogo aqui no Arruda, Silvinho faz, Santa Cruz, 1 Criciúma, também 1 no lance, Gormoura! Troca passes o Criciúma, vai ganhando espaços no campo de ataque, se espalha em campo, vai com o Silva na direita, Ricardinho, olhou, cruzou na área pequena, passa por todo mundo, cai na esquerda, chega limpa para Eric Flores, lateral de entrada da grande área, Silvinho abriu para receber, ele cruzou na marca do pênalti, o tiro de primeiro e o gol do Criciúma! Gol do Criciúma, Alex Maranhão! Meia hora, 30 minutos de futebol, segundo tempo do jogo, Santa Cruz assistiu, Criciúma joga! De um lado para o outro, cruzamento, a bola veio na grande área, Alex Maranhão cheio de estilo e comemorou a lá Cristiano Ronaldo! Explosão da torcida do Criciúma! Agora, no Arruda, Alex Maranhão faz Santa Cruz, 1 Criciúma, 2!